Daniels Azafati ma bebi yo Zami skuranga nek yano Please imbaledi yo Je peux me discute avec toi Komet yano zambangalasare Angalasare yara kamino Komet yato zambangalasare Hippokasare yara kamino Ato kou photo de profil Hame nepe Collage pdp Hame nami kujabe Ato k publicasyon Foto na kandrek yano Azafati jame nek jato E konde kera komante Nipokasare 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 Nipokasari Yatikarwe Angalasare Angalasare Na kandrek yano Oh, La vie avec It's all the tvs in a l opening Filhos you body México gels in ono Arro I'm out there, I'm in a selfie Oh 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 I'm out there, i'm in a foto Pelos, eh?, I'm in a poster Antes, e manga – na overthrow – gard dam Asa, o que j'aime nec, j'adore E quando é que era como a terra Me pode casar, me pode casar, me pode casar Me pode casar e a tigar o erro que eu levo Tchumba! 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 Salva production! Eleven! Outdirector! Facebook! Video! Yes, man! Me pode casar! Me pode casar! Me pode casar e a tigar o erro que eu levo Me pode casar! Me pode casar e a tigar o erro que eu levo Me pode casar e a tigar o erro que eu levo E vou casar E vou casar E vou casar E vou casar E vou casar, e aí, a escravo no небo E vou casar, e aí, a escravo no небo